Não Vou Deixar Meu Pranto Calar Meu Peito Calar Meu Canto Num Desencanto De Um Amanhã Não Vou Deixar Meu Pranto Calar Meu Peito Calar Meu Canto Num Desencanto De Um Amanhã É Amanhã De Primavera Meu Olhar De Longa Espera Já Se Cansa De Esperar Por Um Dia Que Não Vem Vir De Novo A Primavera Minha Voz De Tanta Espera Já Se Cansa De Cantar É Mais Um Dia Que Se Vai O Tempo Que Fica Pra Trás Não Deixa Ninguém Sem Chorar Não, 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 Não Canto Este Samba Enquanto Espero Um Amor Que Tanto Quero Já Que O Tempo É De Esperar Vem Primavera Este Canto Quem Derá Viver Pra Crescer Pra Crescer Sem Adeus Mas Vai Voltar A Primavera Meu Olhar Que Chora Nunca Mais Nunca Mais Nunca Mais A De Chorar Não Vou Deixar Meu Pranto Calar Meu Peito Calar Meu Canto Num Desencanto De Um Amanhã Não Vou Deixar Meu Pranto Não Vou Deixar Meu Pranto Calar Meu Peito Calar Meu Canto Num Desencanto De Um Amanhã Não Vou Deixar Meu Pranto Calar Meu Peito Calar Meu Canto Num Desencanto De Um Amanhã